A curiosidade muitas vezes leva a situações estranhas e, em alguns casos, aterrorizantes. Um grupo de amigos decidiu explorar um hospício abandonado e logo percebeu que não estavam sozinhos. Eu e alguns amigos decidimos explorar um antigo hospício abandonado. Quando chegamos ao terceiro andar, ouvimos passos rápidos atrás de nós, como se alguém estivesse correndo. Ninguém viu nada, mas o som foi suficiente para nos fazer sair correndo. Você também tem seu relato? Mande para nosso e-mail na descrição. Não esqueça do like e comente se inscrever se não for inscrito ou escrita. Siga nossa página no Facebook e o link vai estar na descrição. Abraços a todos e até o próximo Enigmas do Além. E aí 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 E aí